O José esteve na loja Irmão Soares para buscar o presentão da construção. Quando ouviu o nome dele sendo chamado no palco do Balanço Geral nos Bairros, que foi realizado no Jardim Curitiba, ficou emocionado. Eu estava lá no meio do pessoal, na hora que o Luares comentou Ah, não, esse aqui atravessou Goiânia inteira. Na hora que falou meu nome, eu já peguei o bonézinho. Ficou satisfeito? Eu já saí até calambiando de emoção. Ele agora deve escolher os materiais para construir uma casa novinha e conta com a ajuda dos profissionais da Irmão Soares. Para nós, a Irmão Soares é uma satisfação muito grande entregar mais um prêmio nesse último Balanço Geral nos Bairros. E 2024 tem mais. Olha aí a Maria escolhendo o que vai levar para casa. Ela foi a ganhadora do Enxoval dos Sonhos, da Bem Miquel Enxovais. Passei, ué, achei bom demais, olha aí. Coisa melhor que eu nunca ganhei na minha vida. Igual posso ter jogado na loteria, a ver se eu ganho, né? O que está precisando trocar lá na sua casa? É todos, todos. Tapete, forro de cama, cortina, toalha, de cozinha, tudinho. Aqui ela pode escolher produtos para casa inteira. Cama, mesa, banho. 2023 foi um ano muito feliz, né? A gente deu e entregou vários Enxoval dos Sonhos. E em 2024, mais um ano que a gente vai estar em parceria aqui com a TV Record, a Bem Miquel Enxovais, para poder entregar para mais pessoas esse Enxoval dos Sonhos, que é um verdadeiro sonho de Enxoval. Lembrando que o Enxoval dos Sonhos são 6 mil reais que a pessoa pode vir aqui na nossa loja e escolher o que ela quiser de Enxoval para a casa dela. Então, a pessoa que ganha, ela fica tão feliz e para nós é uma felicidade imensa poder proporcionar esse Enxoval dos Sonhos para quem é o ganhador. O Balanço Geral nos Bairros também pensa no futuro. Por isso, um dos prêmios é o investimento em educação. A vencedora do sorteio de uma bolsa de estudos EAD da Univangélica foi a Maria Neovani. Muito feliz, amei ter ganhado, eu sempre participo. E eu vou dar como presente para o meu sobrinho, que é o sonho dele. E eu estou muito feliz por poder proporcionar a ele. E ele, inclusive, já tem um curso definido, né? O que ele quer fazer? Administração. Você fica feliz em poder proporcionar isso para ele? Muito feliz, ele está muito feliz também, muito agradecido. A instituição oferece 27 cursos à distância. E o de Administração de Empresas, escolhido pelo sobrinho da Maria, é um diferencial no mercado de trabalho. É um curso que, no caso dela, parece que ela quer passar para o sobrinho. Pode se mudar a vida dele, trazer aí uma possibilidade gigantesca de ingresso no mercado de trabalho, ainda logo nos primeiros semestres, porque a gente tem muito pedido de estagiários, né? Então é muito interessante. A Nacional G3 entregou um caminhão de prêmios para a Danúbia, que estava feliz da vida. Passando para agradecer a Nacional G3 e a Rede Record. Muito obrigada pelo prêmio. O caminhão recheado de prêmios vai chegar na casa dela e deixar o fim de Ano da Danúbia ainda mais alegre. Estamos aqui hoje com mais uma entrega do caminhão de prêmios da Nacional G3. A Danúbia, nossa ganhadora, com certeza está aí muito feliz com esse prêmio. Então nós fechamos aí o ano com chave de ouro. 2024 tem mais. E o último prêmio sorteado foi um ano de compras grátis no supermercado Estático. Imagina só, não se preocupar mais com os gastos da compra do mês. E como a gente está em dezembro, a ceia de Natal já está garantida. Está garantida já a ceia de Natal, já o ano novo também, tudo junto, né? E pensa num prêmio que chegou na hora exata. Eu não tenho condição de trabalhar por causa da saúde, sabe? Eu não dou conta, sou diabética e não tem, assim, meus pais falecerem e eu preciso, eu não tenho quem, ó Deus, para me ajudar, né? Cartão em mãos, agora é só aproveitar. No caso dela, ela vai poder agora, o dinheiro que ela iria gastar com alimentação, ela vai poder cuidar mais da saúde, né? Ela diz que é diabética, então os remédios são muito caros, então agora ela vai poder ter esse cuidado aí maior com a saúde. Para vocês, é um sentimento de gratidão? Ah, para nós, aqui da Rede Tático, é algo que nos deixa emocionados, né? Porque você faz o bem, né? Com esse ano de compras grátis aí, a gente fica realmente muito gratificado de participar desse projeto, que é o Balanço Geral nos Bairros e poder dar esse um ano de compras para uma família, né? Então isso é muito gratificante.